E aí pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais uma coluna. O assunto de hoje é muito importante, porque nas últimas semanas o Brasil tem passado aí, como vocês têm visto e sentido, porque aqui não é diferente, que ondas de calor estão assolando vários estados do nosso país, né? Em algumas médias, algumas temperaturas médias, está alcançando aí a casa dos 40 ou passando os 40 graus, né? Ou seja, está muito quente. E cuidar bem do seu aparelho celular nesses momentos é importante, né? Porque às vezes a gente tem um celular aí de 3, 4, 5 mil reais, então se a gente não cuidar direto, ele vai ter a vida útil comprometida. Então é muito importante que você fique atento às dicas que eu vou passar hoje para você cuidar bem do seu aparelho nesses períodos de calor, né? A gente sabe que aqui no Nordeste o calor, ele sempre é intenso em todos os meses do ano, mas ele tende a dar uma pioradinha quando o país está passando por essas ondas de calor, né? Mas eu quero começar falando o seguinte, como e por que que os aparelhos celulares são afetados por conta do calor, né? Tem dois sentidos. O primeiro deles é o sistema, né? O sistema que compõe os aparelhos de telefone. Como um todo, tá? Eu tô falando aqui, não tô falando aqui só sobre iPhone ou sobre Android, tô falando de todos os aparelhos em geral. O sistema dos aparelhos pode ser comprometido quando ele está muito quente. Às vezes, até alguns aparelhos emitem uma mensagem informando o seguinte, né? Espere o seu aparelho esfriar para poder retomar o uso dele, né? Porque bastante gente acaba utilizando ele aí o tempo todo para tarefas até bem pesadas, como por exemplo, gravar vídeos, escutar áudios ao mesmo tempo, editar fotos e vídeos, abrir vários apps ao mesmo tempo. Então, isso vai causando aí uma sobrecarga e sim, os aparelhos foram feitos para aguentar toda essa sobrecarga. Mas quando a temperatura ambiente por si só já está quente, ele tende a ficar ainda mais superaquecido, o que pode acabar prejudicando, então, o uso diário daquele aparelho. E agora, eu vou dar dicas práticas para você, então, poder utilizar o seu aparelho de uma forma mais tranquila, mesmo nesses períodos de calor. A primeira dica é a seguinte, evite capas emborrachadas, cases emborrachadas. Então, se o seu iPhone, o seu telefone, né? Seu Android ou iPhone, né? Possui uma case aí, emborrachada, de couro ou de silicone, né? Então, tira durante um período ali do dia, deixa ele respirar, tá? Às vezes, a gente usa as capinhas mesmo para proteger de arranhão, de queda, mas em um momento mais tranquilo, quando você estiver em casa ou não estiver utilizando ele tanto assim, tira a capa e deixa ele descansando, como eu falei anteriormente, em uma superfície mais fria, digamos assim, para não sobrecarregar ele nesses momentos de calor. A segunda dica é a seguinte, essa daqui é um pouco óbvia, mas não deixe o seu aparelho diretamente exposto ao sol. Então, se você está na rua, evita usar o seu telefone ali, quando ele está diretamente exposto ao sol, né? O calor vai fazer muito mal para esse telefone e também para a bateria dele. Essa terceira dica aqui é a melhor, é a de ouro. Evita usar o seu aparelho quando ele estiver carregando. Eu sei que tem gente que, inclusive, agora está ouvindo e vendo a nossa coluna com o telefone conectado na tomada, tá? Então, esqueça isso, não faz mais isso aí, leva isso como um mantra para a sua vida. Evite usar o seu aparelho quando ele estiver carregando. Por quê? Quando ele está carregando, a bateria está sendo recarregada, ele tende a ficar mais quente, e como eu expliquei, quanto mais você usa, mais ele fica quente. Então, ele vai superaquecendo e isso pode estragar tanto o sistema quanto a bateria do seu aparelho, tá? Outra dica importante é não utilize cabos e fontes piratas, né? A gente sabe que os cabos originais, as fontes originais são bem caras, tem o preço um pouquinho salgado. Mas eu acho que é mais importante você pagar um pouquinho mais para cuidar melhor do seu telefone do que você comprar aí um carregador ou uma case de 20 reais e acabar, então, estragando o seu telefone a longo prazo. E aí, com o tempo, ele não vai aguentar mais nada porque você só usa carregadores e fontes piratas. E é até importante isso porque existem vários relatos de telefones que explodiram por conta que o carregador pirata não soube fazer a condução certa do calor. Existem até testes, vocês podem até pesquisar aí depois na internet, existem testes comparando o carregador pirata com o carregador original. E, em resumo, o carregador pirata, ele esquenta muito mais aquele aparelho. Então, se ele está ali em um momento de sobrecarga, ele tende a ficar bastante quente. Então, evite usar aparelhos piratas, carregadores e cabos piratas, prefira os originais, tá bom? É sempre importante manter o seu aparelho ali abaixo dos 40 graus, onde você estiver. Se você estiver no carro, não deixe ele ali na parte de cima, não deixe no banco, deixe ele ali embaixo, perto da marcha, para que ele fique mais resfriado, não fique em uma área do carro tão quente, tá bom? Essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bebam bastante líquido nessa onda de calor que vem por aí, o negócio está quente. Até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.